Olá, neste tutorial nós iremos mostrar como configurar uma coluna de destilação simples para separar uma mistura binária e como utilizar o coco para nós plotarmos ou graficarmos o diagrama de Maccabee-Tilley, o gráfico de Maccabee-Tilley e também como utilizar o coco junto com o Kensep, que faz parte do pacote do coco, para determinarmos o prato ótimo de alimentação. Para isso eu vou utilizar o exemplo 7.1, que consta do livro Princípios de Processos de Separação, do Henley e Sider, na sua segunda edição. E nesse exemplo, se deseja separar uma mistura binária de benzeno e tolueno. E aqui estão os dados, então, dessa mistura. E também o que se deseja em termos de composição de destilado e de fundo. E ele diz também que a alimentação é pré-aquecida de modo que entra na coluna com uma percentagem molar na fase vapor igual à razão de destilado para a alimentação, que será de 61,1%, como nós iremos ver. Então, para encontrar esse valor de 61,1, nós devemos fazer, inicialmente, um balanço de massa simples, que é um balanço de massa para o benzeno. Então, o que entra é igual ao que sai, como destilado e como produto de fundo, e o balanço de massa total na coluna. E assim nós encontramos o valor da corrente de destilado e de fundo. E dividindo, então, o destilado pela entrada, encontramos a razão que ele cita aqui, que eu já tinha citado aqui anteriormente, de 61,1. Na resolução do exemplo, o CIDER, através do método de Mackey-Bittillian, o método gráfico de Mackey-Bittillian, determina que o número de estágios na coluna deve ser de 13. Como o condensador e o refevedor são totais, então, esse aqui será apenas o número de estágios teóricos dentro da coluna. E vamos ver como que vamos utilizar esse valor para configurarmos corretamente o coco. Vamos lá, então. Então, o primeiro passo é nós criarmos o pacote de propriedades com as respectivas substâncias. Vou pegar aqui o template C1 e C2, EOS, porque a gente já aproveita aqui os métodos termodinâmicos e excluir aqui, então, os dois componentes que fazem parte desse template e adicionar os que nos interessam. Aqui é o benzeno e tolueno. Aqui nos métodos de cálculo, nós podemos ver que está se utilizando a equação de estado de Pen-Hobson para modelar tanto a fase vapor quanto a fase líquida. Em seguida, então, vamos criar a corrente de alimentação, que está a 1 atm. Nós não sabemos a temperatura da alimentação, então, provisoriamente, vamos colocar aqui 50 graus Celsius. E aqui a composição da alimentação, que é 60% em mol de benzeno e 40% de tolueno. Se nós conhecêssemos as frações máscaras, bastava clicar aqui com o mouse da esquerda e mudar aqui para frações máscaras para entrar com os valores. No caso aqui, como conhecemos as frações molares, não há necessidade. A vazão de alimentação está em quilomol por hora e é de 204. E aqui, então, usando a equação de estado de Pen-Hobson, a gente observa que nessa pressão, nessa temperatura e nessa composição, essa mistura está na fase líquida. E nós desejamos que 61,1% esteja na fase vapor. Então, como que nós fazemos isso? A gente clica duas vezes aqui nessa fração e determina, então, aqui especifica 61,1% usando a pressão atual e, assim, ele vai calcular a temperatura. Então, para que essa fração de vapor seja atingida, a temperatura deve ser de 92,89, segundo a equação de estado de Pen-Hobson, os algoritmos que o coco utiliza para os cálculos. Vamos salvar aqui nosso exemplo. Em seguida, vamos acrescentar a coluna de destilação. Sem configurar a coluna de destilação, não é possível conectar a corrente de entrada aqui de modo apropriado, mas a gente pode colocar aqui de modo provisório. Em seguida, vamos editar, então, a coluna de destilação para prover as informações necessárias. Então, é uma destilação simples. O número de estágios, nós havíamos já informado que foi calculado como sendo 13 pelo método de Mackey-Bitchell, mais o condensador e o refervedor, que são totais, então, nós devemos ter aqui 15 estágios. Então, essa aqui é uma observação que a gente deve fazer, que é quando vamos simular uma coluna no simulador, a gente, de antemão, tem que saber o número de estágios. Se a gente não souber, isso deve ser determinado por tentativa e erro até se encontrar o número ideal. Lembrando que, geralmente, a gente começa com um número maior. Por quê? Porque se nós adotarmos um número muito pequeno de estágios, pode ser que fisicamente seja impossível atingir as especificações de topo e de fundo. Aqui, a pressão já está correta, de 1 atm, então, vamos dar OK. E aqui a gente pode ver, então, a representação gráfica da coluna. Então, os três estágios. Perceba que a numeração da coluna no coco, então, é de cima para baixo, em que o primeiro estágio é o condensador e o último é o referredor. Então, aqui os três estágios. O prato de alimentação que o CIDER determinou no exemplo foi o sétimo prato. Então, aqui o condensador já está total, o referredor também vou colocar total, com produtos líquidos. No exemplo, ele diz que ambos os produtos devem ser líquidos. Aqui, a gente vai utilizar a pressão constante na coluna. Vamos deixar a eficiência de 100%. E aqui, nós devemos especificar, então, a especificação para o topo e a especificação para o fundo da coluna. E nesse exemplo aqui, nós desejamos que a fração molar do benzeno no topo seja de 95% e a fração molar de benzeno no fundo seja de 5%. Está aqui. Então, isso é tudo que a gente necessita em termos de configuração da coluna. Então, nós devemos aqui fechar, voltar aqui para o ambiente do coco para criar aqui as correntes de saída. Então, essa aqui é a corrente de destilado e aqui é a corrente de fundo. Vamos mudar aqui a coluna. Vamos também renomeá-la aqui. Ok. E vamos inserir um stream report aqui para mostrar os dados aqui. das correntes junto com a fração de cada fase. Todas as especificações estão completas, então, vamos rodar a coluna. E aqui estão os valores convergidos. Vamos verificar se as especificações estão ok. Então, para a corrente 2, a de destilado é 95% de benzeno e a corrente 3, produto de fundo, 5% de benzeno. Ambas as correntes estão na fase líquida. Tudo ok. Vamos também colocar aqui um unit parameter report para mostrar, por exemplo, a carga térmica da coluna. está mostrando a carga térmica, tanto do condensador, quanto do refervedor e dos internos aqui. Não é necessário, mas, às vezes, é útil para a gente fazer algumas análises. Bom, configurada, então, a coluna, e ela estando ok, a gente pode voltar aqui e editá-la. E aqui na aba, então, Mackeybitili, nós temos, então, a representação gráfica da coluna na forma proposta por Mackeybitili. Então, com a linha de equilíbrio, a abcetria de 45 graus, as retas de operação, aqui a alimentação e como que as composições vão variando de acordo com cada estágio. A gente pode também ver gráficos de outras variáveis, como, por exemplo, o perfil de temperatura ao longo da coluna. E uma outra ferramenta interessante aqui é o estudo paramétrico, em que nós podemos variar o prato de alimentação e verificar a influência nas cargas térmicas que isso vai ter. Então, para isso, a gente vem aqui em estudo paramétrico e vamos adicionar, então, a variável que vai ser variada vai ser o estágio de alimentação e vamos colocar aqui a variável a ser monitorada a carga térmica do condensador. Está aqui. E vamos variar aqui o prato de alimentação de 2 a 13. E aqui, então, com 13 intervalos. Vamos pedir para rodar. Então, serão 13 colunas, entre aspas, diferentes, porque cada vez que se muda o prato de alimentação nós temos uma coluna diferente. Aqui estão os resultados, então, de todas as cargas térmicas. Eu vou copiar esse resultado aqui e colá-lo, por exemplo, no Excel e graficar, então, esses valores aqui. Está aqui. Então, a gente percebe aqui que a carga térmica vai mudando com o prato de alimentação. Aqui, como todos os valores são negativos, então, quanto mais baixo aqui, o maior é o valor da carga térmica, já que o sinal é apenas o sentido da troca e a gente percebe, então, que aqui em torno dos 7, 8, 9 são os pratos ótimos de alimentação. Então, faz todo sentido a gente ter utilizado o sétimo prato na alimentação. E assim, a gente pode utilizar essa ferramenta para monitorar a influência de outras variáveis conforme o interesse. morro o sétimo e o sétimo